Estamos com você, Barcele! Desculpa, Barcele! Estamos com você! Deputada Maria do Malzari, a senhora, como uma das autoridades desse ato, qual o significado político dele? Aqui, nós estamos registrando a solidariedade entre os povos latino-americanos, algo que não pode ser rompido, que a dignidade da relação de um presidente para com as demais autoridades, com os demais povos, é algo que, para nós, é insuportável, termos da presidência da República Bolsonaro, que ataca uma mulher, ou ataca todas as mulheres, e ataca, nesse momento, o Ministério da Júlia, que defende os povos indígenas, os povos brasileiros, como alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Então, aqui, é para mostrarmos a nossa solidariedade e o nosso poder. O Brasil é muito melhor que Jair Bolsonaro, e você sabe isso?